Fala galera, beleza? O Drat aqui, sorteou os bebidos a mais um vídeo e hoje estamos iniciando aqui o episódio 24 da nossa série de Minecraft Ultimato. E bom galera, hoje é um episódio especial, porque vocês estão vendo ali embaixo galera, que tem uma barrinha rosa. Sim gente, a gente tá gravando esse vídeo numa live beneficente e eu vou explicando pra vocês conforme eu vou fazendo o vídeo de hoje. Mas galera, estamos fazendo uma live beneficente pra arrecadar dinheiros pra gente fazer o Natal de algumas pessoas um pouco melhor esse ano né galera. Esse ano aí que foi um ano que pra mim, eu vou falar a verdade aqui galera, pra mim foi um ano difícil né, mas foi um ano muito bom aqui no YouTube, consegui conquistar muita coisa. Mas com essa parada do coronga aí galera, foi um ano muito difícil pra muitas pessoas. Então gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos gravar vários vídeos hoje nessa live aqui beneficente. E o vídeo que eu quero fazer hoje galera, é pra dar o seguinte, não sei se vocês estão ligados, Felipinho Neto galera. Hoje vamos mexer com o mod, porque o Felipinho Neto, eu tenho certeza que ele ia adorar esse mod galera. E não é nem farpas, tá ligado? Não é nem farpas galera. Tô sabendo vai. Galera, mas antes, olha só gente, eu desloguei aqui ó, eu fiquei uns 2, 3 dias sem entrar no servidor galera, porque a minha luz tá caindo gente. Eu tô sem, eu tô sem luz. Fá uns 3, 4 dias que todo dia a minha luz cai durante umas 3, 4 horas. E galera, olha o tanto de presente que eu tenho vai. Meu Deus, o Natal chegou galera, o Natal chegou, deixa eu desembruirar esse presente aqui. Ó, vamos começar aqui com o primeiro ó. Caraca véi, 30 conto mano. Dragão molado doou 31 reais e 20 centavos. Só 5 cão de Portugal pra ajudar. O cara doou 5 euro, pra nós é 1 bilhão de reais véi. Mano, tamo junto dragão, esse dinheiro vai ajudar muita gente véi. Beleza galera ó, vamos destruir esse presente aqui. Deixa eu destruir agora esse cabelo aqui né. Ok galera, tá aqui ó, Feliz Natal de Gamer. Deixa eu ver que ele deu e... Ah, bloco de diamante, que bonito. Deixa eu pegar aqui. Beleza galera, já ganhamos aqui um pack de diamante. Deixa eu colocar aqui no meu... Vou colocar no baú né. Colocar aqui no baúzinho, já tô com muita MC. É verdade. Vamos ver aqui galera, deixa eu ver. Presente do Senhor Pedro, Feliz Natal. Deixa eu ver. Red Matter. Ah, isso aqui eu já tenho, presente repetido. Solar Panels, isso aqui é bom galera, isso aqui é bom hein. Da hora véi, gostei muito véi. Gostei muito gente. Deixa eu... Olha, fiz a conquistinha mano. Eu nem tinha o Red Matter. Deixa eu colocar aqui pra salvar, pera aí. Saiba aqui o Red Matter. Ah, presente do Jazz. Olha, até o Jazz deu um presente pra nós. Eu vou deixar por último. Isso aqui é de quem? Feliz Natal do seu melhor amigo. L. L de LG galera. Ah, véi. Fofo demais o LG, viu? Deixa eu quebrar aqui. Vamos lá. Tá aqui gente, pera aí. Beleza, deixa eu ver, deixa eu ver. Pou. Que isso? Um livro. O presentinho está debaixo do seu paterne. Paterne chest. Cuida bem tá? Bem-vindo à família. Paterne chest? Que paterne chest? Ah, tá ali. O que é isso? Passei a tarde toda minerando. É isso? É pra... Nossa, meu Deus. Pera aí. É do Fênix. Ai, meu Deus do céu, véi. Olha o presente do Fênix, galera. Que bonitinho, véi. Ah, tá aqui ó. O bagulho da LG. Muito bom, véi. Muito bom. Pô, Fênix humilde, humilde. Galera, depois vamos fazer o seguinte. No finalzinho do episódio, vamos deixar um presente lá na casa do Fênix. Ok, gente. Aqui ó. Paterne chest. Deixa eu clicar aqui. O que é isso? Será, véi? Não consigo abrir. O LG me deu um dragão. Mano, o LG me deu um dragão, véi. Gente, olha só isso aqui, véi. O LG me deu um dragão. Será que se eu colocar aí no chão ele nasce? Ai, meu Deus. Coloquei. Tá, deixa aí. Deixa eu ver o presente do Jazz. Deixa eu ver aqui. Presentinho do Jazz para o MVP, 8 anos. 8 anos de Minecraft. Tô. O Jazz deu um avaritia. O mod do avaritia é pra nós, galera. Neutron Controller e Neutronium Block. Quantos MCs tem isso aqui? 2 milhões? Não é tão caro não, galera. Mas, mano, eu tava querendo mexer com a avaritia. Será que isso aqui é o começo da gente mexer com a avaritia? Caraca, galera. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Eu consigo quebrar? Me diz que eu consigo quebrar isso aqui, véi. Acho que eu destruí já, véi. Ah, não. Que susto. Gente, olha só. O Jazz, ele deu um adianto pra gente começar a mexer com a avaritia. Eu acho que eu vou começar a mexer, hein? Eu tava querendo mexer, só que me falaram que é muito difícil começar a mexer com a avaritia. Talvez que isso aqui eu já comece a mexer. Deixa eu colocar na minha salinha de máquina. Tô me sentindo mal, galera. Todo mundo me dando presente e eu não dei nada pra ninguém, véi. Tô triste. Ó, gente. Pra dar o seguinte, gente. Uma ideia. Vocês aí do chat, vocês do vídeo, na verdade, também. Comenta aí embaixo, galera, que presente eu dou pra todo mundo de Natal, véi. Tem que ser um presente massa, porque eu acho que eu tenho condições de dar uma coisa da hora pra todo mundo, hein? Então, galera, comenta aí algum item que é difícil de fazer. Não tão difícil também, que eu vou ter que fazer 60 itens. Comenta aí e vamos ver, galera. Talvez eu faça um vídeo aí fazendo esse item raro, um item interessante. E eu dou pra todo mundo de presente, véi. Ô, LG, salve, LG. Salve, como você tá, meu bom? Ô, véi, falar pra você. Adorei o presente aqui, hein? Adorei o presente, LG. Ô, logo, gostou mesmo? Ah, que bom, que bom. Eu só não sei o seguinte, véi. Me falaram assim que pra chocar o ovo tem que chocar assim? É assim que choca? Tem que vir mais no meio, né? Assim, não. Ah, não vou mentir, não, que eu tô um pouco chocado com o que você tá fazendo mesmo. Mas o ovo não é assim, não. Não é assim, não, o ovo. Me ajuda a chocar o ovo aqui, véi. Você tem Nether Hack aí? Tenho, LG, tem aqui. Tem, pega um pouquinho, vamos fazer um 3x3 dela. Assim? Sim. Se eu não me engano, tem que botar o ovo aqui no meio e tacar fogo em tudo. Ai, meu Deus, sério, véi? Vai matar o bicho já. Ele é de fogo, ele é de fogo. Quer dizer que se a hora que o meu dragão nascer, a hora de chover, vai matar o bicho? Acho que não, não. Taca fogo nele também, taca fogo nele também pra ver se vai. Caraca, véi. Aí, meu Deus, tô queimando o bicho, véi. Tá indo, tá indo, tá mexendo, tá mexendo. Tá mexendo mesmo, tá mexendo mesmo. Tá girando o ovo, tá girando o ovo. Mas só o que ele tá mexendo, ele tá queimando, ele tá queimando. Tá fervendo pra sair o dragão. Meu Deus, gente, nasceu. Nasceu o dragão de fogo aqui, véi. Mano, ele é lindão, véi. Que da hora. Como que eu pego ele? Caraca, que da hora, véi. Tem um dragãozão de fogo. Demorou, mas nasceu, galera. Mano, que merda. Eu não gravei certinho. Parei de gravar bem na hora que ele nasceu, véi. Bom, galera, abri todos os meus presentes. Meu dragão está no meu ombro aqui, ó. Parecendo o que é o pirata, véi. Só que no lugar de um papagaio, tá um dragão, véi. Doideira. Bom, gente, a parada é o seguinte. No vídeo de hoje, eu tava precisando em abrir um espaço aqui, galera. Pra me fechar a minha base. Ela tá toda reganhada, ó. Toda abertona. E eu não quero mais isso. Então a gente vai tirar o vídeo de hoje pra fechar toda essa muralha, galera. E deixar aqui bonitinho pra nós, ó. Eu tava precisando em mais ou menos até aqui atrás, ó. O que vocês acham, galera? E pra isso, eu vou usar um mod, galera. Que, como eu falei pra vocês, é um mod que se o Felipe Neto tivesse na série, galera. Ele ia adorar esse mod, véi. Eu falo com todas as palavras do mundo que ele ia adorar esse aqui, véi. Bom, gente. Chega de suspense. O mod que eu vou mexer aqui pra limpar esse pedaço aqui de jungle vai ser o mod do Builder, galera. O mod do RF Tools. É um mod muito bom, né, galera. Então a gente vai usar ele aqui. Vamos setar um espaço. E, galera, a gente vai usar o filtro pra tirar aqui essas árvores também. E dar um limpa nessa jungle. Aí sim, depois que a gente determinar o tamanho do perímetro aqui, a gente pode fazer, galera, a nossa muralha, né. Terminar de fechar a nossa muralhinha. Fazer várias casinhas, como eu falei pra você. Eu quero fazer, galera, casa de portais, né. Vai ser uma casa onde você vai ter todos os portais do Minecraft e dimensões e tudo mais. Rapaz, sei tudo mais. Temos também ali a casinha do Tinkers. E, galera, deixa aí nos comentários aí outras casas, mano. Porque eu quero fazer uma vila que tem tudo de mod, véi. Tudo. Vai ser um negócio muito massa, véi. Bom, galera, olha só. Eu usei o Builder pra trolar o LG. Deixa eu ver se eu tenho o Builder aqui, né. Builder. Ó, tá aqui o nosso Builder. E eu também preciso de um filtro, galera. Ó, deixa eu ver. Filter. Ó, é esse filtro que eu preciso. Pra mim fazer esse filtro, eu vou usar aqui hopper. Deixa eu fabricar um hopperzinho. Eu preciso também aqui de ferro, folha. Eu acho que eu tenho tudo. Boa. Bom, galera, nesse filtro aqui, eu vou colocar tudo que tem na jungle. Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar as folhas da jungle. Deixa eu fazer uma tesourinha aqui. Como faz tesoura? Eu não sei. Essa madeira da jungle também eu vou pegar. E vamos pegar, galera, tudo que tem aqui na jungle. A gente precisa colocar no filtro, porque senão ele não vai limpar, gente. E tem outras árvores aqui também, ó. Caraca, o LG aqui, véi. E aí, LG? Essa árvore, como você tá, meu irmão? Então, ó. Vamos colocar aqui no filtro, ó. Eu vou colocar. Não dá nada, não. Coloca aqui tudo. Jungle. Isso aqui também. Eu acho que é só isso aqui por enquanto, galera. Depois a gente faz uma segunda leva minerando tudo. Beleza. Vamos setar aqui agora, galera. Um card. Deixa eu ver aqui. Onde que eu seto isso aqui, véi? Talvez eu possa setar aqui, ó. Isso. Deve que vai ser bom, hein? Gente, tá eu dando uma olhada aqui, véi. 60 blocos é muito pouco, véi. Eu vou ter que fazer uns 120 blocos de raio. Eu acho que desse tamanho tá bom. Eu não quero abrir um buraco até lá no fundo, não. Porque senão também vai dar pra ver a base. Nossa senhora, que base da hora com esse aqui. Olha o Loppers, véi. Olha que doideira, galera. Que bonito. Meu Deus, pera aí. Tá mexendo com o Guardian Clocher aqui? É, eu acho que isso aqui é uma farm de MC, galera. Só que o Loppers, ele fez aqui com o Iridium. Que é um pouquinho menos que o Terra Steel. Falar nisso, galera. Deixa eu ver a minha farm de Terra Steel, véi. Faz uns três episódios que eu fiz aquela farm lá e até agora eu não peguei os MC, véi. Deixa eu pegar lá. Eu acho que deve ter lotado tudo. Galera, olha só isso aqui, véi. Estou com muita Terra Steel. Lembrando, galera, que esse baú aqui, ele é dois, ó. Ele é duas coisas, véi. Ou seja, temos seis baús lotados de Terra Steel. Vamos ver aqui quantos MC que eu tenho. Marca aí, galera. Marca aí. 2 bilhões e 70, hein. 2 bilhões e 70 milhões. Então, gente, vamos quebrar aqui primeiro. Vamos jogar. Vamos jogar lá, hein. Meu Deus, eu dobrei. Eu dobrei, véi. Você tá doido, véi. Vai dar 10 bilhão? Não dá 10 bilhãozinho. 10 bilhãozinho, eu nunca te pedi nada. Não vai dar, não. Droga, galera. Quase conseguimos 10 fucking bilhões de MC. É, é uma farm muito boa, galera. É uma farm muito boa. Lembrando, galera, que eu consegui isso aí com apenas três guardas em clochê. Imagina só uma sala com só Terra Steel e Seed, véi. Nossa. Aí, galera. No próximo episódio, eu vou fazer uma farm bolada de MC que eu vou usar só Steel Seed, véi. Gente, olha só. Selecionei aqui a área... Nossa, eu não preciso ter selecionado muito grande, não, véi. Eu acho que eu vou diminuir aqui o tamanho. O que é isso? O que é vagabundo, véi? Ordinário. Ô, ordinário. Nasceu o dragão? Nasceu, nasceu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Mano, o bicho grita, hein? Você tá doido, viu? Deixa eu ver. Dragão, onde que tá o dragão? Eu tô chegando aqui. Vem cá ver, pô. Vem cá ver. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Aqui em casa. Ele tá em cima da cama. Qual que é o nome dele? O nome dele vai ser Bernardin. Bernardin? Cadê, cadê, cadê o dragão? Aqui, véi. Olha que bonito. Meu Deus, o dragão é lindo. Galera, olha só o meu dragão. É meu dragão. É meu. É o dragão da casa própria, véi. É o dragão da casa própria aqui. Eita. Meu Deus. Boa, galera. Certinho, ó. Vai faltar uns pedacinhos ali. Mas é só a gente ligar a nossa builder e botar pra ele coletar tudo. Inclusive, cadê o filtro? Eu ia colocar sem filtro, véi. Eu preciso colocar o filtrozão aqui, ó. Deixa eu pegar meu flux. Beleza, galera. Coloquei aqui o nosso filtro. Tá tudo certinho. Então, se eu ligar, ele vai começar a comer somente a floresta e vai deixar o terreno lisinho pra nós, véi. Nossa, olha só. Bugou tudo ali, véi. Vou ter que arrumar. Começou? Vamos ver se começou. Ó, começou, galera. Tá tirando ali, véi. Tá tirando. Vamos ver. É pra ele tirar só a floresta. O chão, ele não vai mexer, galera. Galera, faz uma time-lapsezinha aí e vamos ver a jungle sumindo. Gente, limpei aqui a região. É aqui que eu quero fazer agora a muralha. E como eu falei pra vocês, galera, lembra o Felipe Neto, quando ele tava lá no comecinho da série dele e do nada você via o mapa dele assim, véi? Ele admitiu que ele entrou no criativo, tá ligado? Pra fazer lá o limpar terreno. E como eu falei pra vocês, galera, o Felipe Neto ia adorar esse mod do Builder porque ele não precisa entrar no criativo, né, véi? Olha só, galera. Só precisa de energia, precisa você estar lá e ele limpa o terreno pra você, véi. Por isso que eu falo, galera. Se o Felipe Neto estivesse na série, ele ia adorar isso daqui, véi. Galera, agora bora passar aqui uma camada de terra por cima e bora fechar mais ou menos aqui a nossa dimensão, né, que eu quero fazer aqui minha base. Galera, olha só. Dei uma planadinha aqui, ficou bem bonitinho. Aí deu o seguinte, ó. Viu que eu cavei dois blocos pra baixo, galera? Um bloco foi pra esconder toda aquela anarquia que tava aqui embaixo de folha, tá vendo, ó? Foi perfeito isso. E o outro bloco, galera, pra gente segurar aqui a calçada que eu vou passar por aqui agora, tá ligado, ó? Vamos tentar, então, gente, fazer uma timelapsezinha e estender essa calçada por tudo aqui, ó. Pra depois, sim, a gente vir fazendo, sabe o quê? A muralha, galera. Que vai fazer uma muralha bem bonita aqui, bem nesse estilo, com várias casinhas, torres, ah... Nossa, vai ficar um negócio bonito. Talvez, galera, no meio, eu vou fazer a fonte mesmo, tá ligado? Vai ficar um negócio bem na hora, ó. Fontezinha aqui dos desejos. Então, bora lá, galera. Timelapsez. Beleza, galera. Terminamos aqui de fazer as timelapsez. Também terminamos a live beneficente, galera. Queria agradecer a todo mundo aqui. Metade desse vídeo aqui foi gravado em live, galera. A gente, ó, calculando mais ou menos por cima, a gente arrecadou quase 3 mil reais. Eu, o LG e o Apu. Eu fico muito feliz, galera, de fazer parte desse projeto. E quem compareceu na live, muito obrigado. A gente vai doar todo esse dinheiro, galera, pra caridade, porque esse ano a gente vai fazer o Natal de algumas pessoas um pouco melhor do que esse ano poderia ter sido, né, gente? E a praia é o seguinte, olha só, galera. Terminei de fazer mais ou menos que o calçamento, né? Eu tava precisando fazer até aqui atrás, porém, galera, a vila vai ficar muito grande. E temos um problema. Se eu fazer a vila muito grande, o que acontece? Vai ficar muito grande, tá ligado? Não, mentira, gente. Mas, ó, tem um ditado aí, vai. Se você faz um negócio muito grande, é difícil de decorar, tá ligado? Fica um negócio gigante e fica parecendo muito vazio, né? Tipo, uma casa lá longe, outra casa lá longe. Então, eu prefiro, galera, fazer a casinha dando a volta até aqui, mais ou menos, ó. Aí a vila consegue ficar um pouco mais compacta e ficar mais bonitinho. E, galera, antes de a gente finalizar o vídeo, olha o que eu preparei aqui pra vocês, ó. Eu baixei um esquemático da internet. Como que coloca aqui? Que é um esquemático de fonte, né? Eu tava em live, eu perguntei pra galera se seria legal a gente fazer uma fonte aqui no meio. E o pessoal achou da hora, velho. E olha só, galera, temos algumas fontezinhas bem simples. Eu quero fazer essas maiores zonas. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é bonitinha também, hein? Talvez essa aqui também combine. Ela é média, né? Ela é média. Olha só, galera, temos essa aqui grandona, velho. Nossa, ela vai estar maior que a casa, velho. Essas fontes muito maiores, maior que a casa, velho. Talvez isso não combine. Eu gostei dessa média aqui, hein, galera? Essa média ficou bonitinha. Só, galera, ela é fonte vanila. Olha só, ela tem aqui alguns blocos de prismarine. E alguns blocos de bugada aqui. Eu não sei que bloco é esse aqui, não. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, velho, essa média. Vai ficar bonitinho, galera. Então, deixa eu fazer o seguinte. Bora alinhar essa fonte, galera, bem no meio da vila certinho. Deixa eu vir aqui. Vamos alinhar aqui, vamos alinhar. Olha só, gente, o legal é que a entrada aqui é ímpar. Então fica bem mais fácil a gente sincronizar aqui a vilinha, né? A fonte, ó. Deixa eu ver. Eu acho que foi, galera. Tá certo e alinhado. É só a gente pegar aqui os bloquinhos e começar a construir. Vamos ver se vai ficar legal. Nossa, velho, ficou perfeita essa fontezinha aqui no meio, galera. Nossa, ficou muito bonitinho. Olha, galera, vai ser essa fonte média aqui. Tô dando uma olhada, ela vai ficar bem perfeita e também não vai tampar muito a visão que a gente tem lá de fora, daqui de dentro da vila, né? Então, deixa eu pegar aqui os bloquinhos. Vai ser tudo stone brick, né? Beleza, gurizada. Bora fazer essa fontezinha aqui e vamos ver se vai ficar legalzinha. Eu vou deixar pra fazer aqui, ó. Colocar água no finalzinho e vamos ver se isso aqui vai dar um toquezão pra vila, galera. Isso aqui tá muito diretinho, vale, velho. Ai, diretinho, vale. Olha só, galera, não posso chegar muito perto dos outros negócios, não, ó. Porque senão vai colocar bloco sozinho lá, velho. Eu não quero colocar bloco sozinho lá, não. Só aqui. Beleza, minha gente. Olha só, terminei de fazer a pontezinha aqui. Ela ficou bem feia, pra falar a verdade, olha só. Ela ficou cheia de bloco colocado, tudo bloco empilhado em cima do outro. Deixa eu pegar aqui uns bargens de água. Olha só, galera, vai vir um bloco de água aqui. Ah, deixa eu ver. Um barge de água aqui também. Outro barge de água aqui. Vamos ver, galera. Tá escorrendo certinho, tá escorrendo certinho. Cara, que bonito, velho. Que bonito. Deixa eu tirar aqui o esquema, ó. Deixa eu dar um load. Ué? Meu Deus. Caraca, faltou um monte de bloco aqui, velho. Eu vou arrumar, eu vou arrumar isso aqui, gente. Beleza, galera. Terminei de fazer a fonte. Ficou muito linda. Decorei aqui, ó. Ela com alguns blocos de diamante, pra dar aquela ostentada. E, gente, antes de eu mostrar pra vocês, deixa eu lá aqui. Vamos tentar pegar aqui, galera. 20 mil likes. E, gente, olha essa fontezinha. Como que agregou, velho. Olha como que agregou a nossa vilinha, gente. Ó, tem uns blocos de diamante aqui. Tudo mais. Nossa, ficou bonito, velho. Baixei esse esquema aqui, tipo, sem ver. E até que é uma fonte bem bonita. Olha aí, galera. Tá lutando uma olhada, mano. Ó, eu coloquei alguns caminhos aqui, tá vendo? Só que ficou meio estranho esse caminho. Eu tava sem mudar. O que vocês acham, galera? Da gente, sei lá, fazer um caminho meio que de terra. Igualzinho que tinha o Delete Valley mesmo. Aí vai faltar, galera, fazer umas pracinhas. Colocar umas árvores, né? Fazer uns lugares um pouco mais gramados, né? E fechar, finalmente, a nossa muralha. Que eu vou deixar fazer isso aqui, galera, em breve. Mas antes, galera, eu quero mostrar um negócio pra vocês, velho. O Bruninho falou pra mim, gente. Que eu posso pegar todas essas máquinas que eu tenho aqui. E colocar dentro da Compact Machine. Beleza, isso aqui eu já sabia, galera. Isso aqui eu já sabia. O mais legal, galera, que eu tinha uma ideia de fazer é o seguinte. Por que eu não faço um hub de máquinas? E a praia é o seguinte, ó. A gente faz uma Compact Machine principal. A gente decora certinho pra ser o hub das Compact Machine. Dentro dessa Compact Machine, galera, eu vou colocar várias Compact Machine. Uma Compact Machine vai ser pra farm de essência, né? Aí eu tiro a farm de essência do Overworld. A outra Compact Machine, galera, vai ser... Eu vou colocar essa Compact Machine aqui. Nossa, eu tô falando muito Compact Machine, né, velho? Mas, ó, eu vou traduzir pra vocês que é o seguinte. Vocês já assistiram o filme Inception? Aquele filme do Leonardo DiCaprio, galera, que os caras sonham. Aí eles vão pra um lugar dentro de um sonho. Aí, a partir do momento do filme, eles vão lá e começam a dormir dentro de um sonho. E tem um sonho dentro de um sonho. É exatamente o que eu quero fazer, galera. Só que vai ser com Compact Machine. E a minha ideia, galera, é colocar todas as minhas máquinas dentro de uma Compact Machine. Só que, na verdade, vai ser vários Compact Machine e tentar acabar com o lag, pelo menos da minha parte aqui no servidorzinho, beleza? Gostou da ideia, galera? Vou fazer isso aqui no próximo episódio. Então, gente, se inscreve no canal. Eu estou muito cansado. Eu fiz 12, quase 12 horas de live, galera. Uma live beneficente. Eu tô muito feliz mesmo. Deu tudo certo. E é isso, galera. Eu vejo vocês amanhã com mais um vídeo. Eu vou ficando aqui por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui. Fui.